Agora é com muito orgulho que eu vou lhe apresentar a Amei Cosméticos. Fica comigo nessa rápida apresentação, onde eu vou te mostrar como começar a desenvolver o nosso negócio ainda hoje. O meu nome é Vitor Dantas, eu sou filho, sou marido e também sou pai. Enfim, eu sou uma pessoa comum, assim como você. Mas o que eu mais entendi foi o poder do trabalho em equipe. Ficou claro pra mim que quanto mais pessoas você tiver trabalhando em conjunto com você, mais sucesso você tem. Um modelo onde ninguém precisa puxar o tapete de ninguém. Um negócio tão bom que eu possa recomendar pra todas as pessoas que eu quero bem. E ver todas essas pessoas se beneficiarem. Aí surgiu um grande sonho, criar uma fábrica de cosméticos. A Amei Cosméticos nasceu em 2014, pra ajudar as pessoas a transformar as suas vidas. A nossa fábrica é própria e está devidamente registrada no Conselho Federal de Química, na Anvisa e no CRQ4, que é o Conselho de Química da 4ª Região, que eu como químico também estou registrado lá. A Amei Cosméticos possui todas as licenças e autorizações necessárias. E nós estamos presentes em todo o território nacional, através das vendas online. Com as entregas sendo feitas pelos correios e pelos nossos pontos de apoio. E por não existir intermediários em nossas transações e nossos negócios, nós conseguimos preço justo e qualidade imbatível. E falando sobre os nossos perfumes, nós não trabalhamos com Delcolônia. Nós trabalhamos com perfumaria fina de verdade. Os nossos perfumes são da nossa própria marca, a Amei Cosméticos. Eles são perfumes originais Amei Cosméticos. São perfumes inspirados nos perfumes importados, mais vendidos no mundo todo. Os nossos perfumes são produzidos com 33% de essência importada. Nós só utilizamos essências concentradas. E nós não utilizamos água na nossa formulação. E eu como químico, me dediquei ao máximo, para proporcionar a você o que existe de melhor em perfumaria fina. Confiança que vocês têm em mim, que o Angeli é muito parecido ao Angel do time. A minha roupa que está ali, que eu usei esse perfume, está até agora com esse cheiro. Então esse daqui é o tipo de perfume que fixa mesmo. Gente, se esse perfume for assim, agora eu entendo por que tanta gente fala dele. Tanto o Chuan Chuan Vip, quanto o Chuan Chuan Vip Rosé. Que eu estou muito apaixonada. Nossa, é muito parecido, gente. Gente, esses perfumes, eles precisam de poucas borrifadas. Hum, gente, uma delícia. Maravilhoso. Além disso, imagine que você vai entrar para o grupo de pessoas que ganham dinheiro todos os meses, com os nossos produtos e o nosso sistema de comissionamento. Um negócio simples, que pode ser desenvolvido diretamente através de você, ou através de uma rede de distribuição, que gera comissões para você. Um negócio, que é possível ser feito na internet. Um sistema que você consegue ter total controle da movimentação financeira, através de um escritório online, com login e senha de acesso. Onde você não vai precisar pagar taxas mensais. E você não vai ser obrigado a ficar comprando produtos, todos os meses, para receber comissões em dinheiro. Você entra na Make Cosmetics comprando os nossos perfumes, já pelo preço de revenda. Se você for analisar, nós não cobramos nenhuma taxa para você ser um revendedor. Ter o seu site e a sua loja virtual. Você só precisa fazer a sua primeira compra, já com desconto. Para você ter uma ideia de valor, que é o kit com 10 perfumes de 17ml. Agora, eu vou te explicar como vai funcionar, para você se tornar um revendedor a Make Cosmetics. É o seguinte, aqui abaixo desse vídeo, tem um link, que te leva a nossa loja virtual. Onde você entra comprando os nossos perfumes, já pela metade do preço. Clique no link abaixo, para fazer a compra do seu kit de adesão. e se tornar agora mesmo um revendedor franqueado a Make Cosmetics. Um grande abraço, muito sucesso, muito obrigado.